E aí pessoal, sexta-feira está chegando a hora sim senhor, vamos falar de Borja, de Vijaçante, vamos falar da ideia de time da hora, do enigma de Nestor Hein e de Douglas Costa. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, fique com esse recado que é pra você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar e na segurança de casa? Sim, o curso Lucrando e Home Office ensina um passo a passo profissional, basta um computador ou um celular com internet. Pra comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por 47 reais e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição do vídeo e garanta sua vaga promocional pra começar a trabalhar ainda hoje. Gente, está chegando a hora. Isso mesmo, está chegando a hora. E ontem a gente pôde ver dois jogadores que serão titulares. Isso sim, titulares. Surge a ideia de dúvida porque eles não treinaram, e eu me refiro a Borja e a Vijaçante, porque eles não treinaram nessa semana, eles estavam servindo as suas seleções, o Vijaçante é a seleção paraguaia e o Borja é a seleção colombiana, mas eles vão jogar, eles chegam hoje a Porto Alegre e eles vão jogar, sim senhor, no próximo domingo, 11 da manhã, na final de Copa do Mundo do Grêmio. E com uma boa notícia vindo de boas atuações, sobretudo de Borja. Borja participou da partida ontem e fez dois gols, faz o primeiro gol de pênalti, depois um gol num contra-ataque que ele sai na cara do goleiro e de chapa ele tira na vitória da equipe da Colômbia com participação importante do nosso centroavante, o centroavante do Grêmio. Muitas pessoas me perguntaram, César, o Grêmio pode exercer o direito de compra dele? Pode, pode sim, não é um jogador barato. O contrato dele vai até o final de 2022 e o Grêmio tem aí, nós não estamos falando também de algo muito acima da realidade, aí abaixo de, eu acho que deve estar em torno de 4 milhões de euros, entre 4 e 5 milhões de euros essa possibilidade, ou seja, não é nada totalmente fora da realidade do Grêmio. Um centroavante de qualidade, a gente sabe que fazendo gols sempre melhora a moral e ele vem da seleção da Colômbia com muita moral. E isso serve também pra Vijaçante, que vem também, depois de boas atuações, também em cima dessa realidade. Me parece que é importante que a gente coloque esse ponto, porque ontem eu vi em alguns segmentos a ideia de dúvida na participação de Borja e Vijaçante. Não, salvo se chegarem machucados, salvo se chegarem machucados aqui. Não deve ser o caso. Mas, considerando essa premissa, que ela é básica na relação do futebol, se chegar machucado não tem jogo. Agora, em cima de outra realidade física, não vejo problema nenhum, dois dias antes, sem nenhuma dificuldade. Amanhã, eles hoje se unem à concentração, amanhã participam do treinamento, leve a verdade e vão pro jogo no próximo sábado pra atuar. Outra discussão que ontem foi muito tomada entre os gremistas foi um enigma criado em uma entrevista de Nestor Rein, diretor jurídico do Grêmio. Entre outras coisas, o Nestor principalmente falou da questão envolvendo o Flamengo, o VO e tal. Mas, em determinado momento, ele foi perguntado, na entrevista da Rádio Bandeirantes, ele foi perguntado sobre o momento do Grêmio. E ele disse que achava que o Grêmio tava jogando muito mal, ele sempre é um dirigente, eu particularmente sou fãzaço do Nestor Rein. E ele, em determinado momento, disse que o Grêmio tá jogando muito mal, o momento do Grêmio é muito ruim, o Grêmio tem que melhorar no campo. Todo mundo sabe disso. Só que uns preferem não dizer, principalmente quem tá no futebol, Marcos Reis, mas preferem não dizer. No caso do Nestor, ele fala. Então ele foi lá e falou, falou, falou. Em determinado momento, ele disse assim. Ah, na verdade, perguntaram por que o Grêmio tava tão mal, ele disse, ah, e tal. Ah, na verdade a gente sabe. Mas não é hora de falar pra não botar mais fogo na fogueira. Vamos deixar pra falar isso em dezembro. E aí todo mundo, ué, o que que a gente sabe? E isso acabou gerando nas redes sociais muita repercussão pra saber que diagnóstico é esse. E eu vou dizer pra vocês a lógica. Evidente que as pessoas sabem. Evidente que o Grêmio faz um diagnóstico muito forte do momento que tá vivendo e por que que chegou nesse momento. E quem tá na direção mais ainda. Eu não tô dizendo com isso que todos tenham a receita. Mas todos sabem. Porque senão o Grêmio não teria mudado. Prestem atenção no time. O Grêmio mudou o time, por exemplo. O Grêmio mudou o treinador, no caso, duas vezes. É evidente que o Grêmio tem uma lógica e sabe o que vai fazer. Agora, dizer agora, entrando no mês de setembro, por que que o Grêmio... Não. Vai, termina, faz a limpa que tem que fazer. E se for perguntado, vai dizer, olha, eu acho que a gente errou aqui, ali, ali. E eu não vi nenhum tipo de polêmica nisso. Pelo contrário. Acho que ele falou o que todo mundo sente. Que o Grêmio não tá bem. Que o Grêmio vive um momento de transição. E que em dezembro a gente até pode discutir externamente por que que o Grêmio chegou nessa situação. Pronto. Pronto. Sem crise, sem dificuldade. Eu já vi muito internamente as pessoas. Ah, Nestor falou demais. Nestor não falou nada. Não falou nada. Ele falou que todo mundo sabe. Agora, imagina chegar agora ali e dizer, não, eu acho que o problema do Grêmio é porque o número 10 é ruim. Tem porquê. Tem necessidade. Então, me parece uma lógica natural. Claro que o jogo de palavras, muitas vezes, a gente pode fazer interpretações. E eu respeito todas as interpretações. Não tem problema. Mas só conhecendo um pouco do ambiente interno, eu digo que é muito mais isso do que qualquer outra coisa. E aí, por fim, a gente vai em Douglas Costa, que é o último ponto desse conteúdo. Eu quero falar do time também, mas do Douglas Costa. Porque o Douglas Costa é o único jogador do Grêmio que não participou da concentração. Não está participando da concentração. E eu, de certa maneira, fiquei preocupado porque imaginei que ele pudesse participar. E a informação é que ele, segunda-feira, retoma normalmente seus treinamentos. E a expectativa é que Douglas Costa esteja no campo, no jogo contra o Flamengo, no outro final de semana. Ou seja, o Grêmio joga contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E no outro jogo do Campeonato Brasileiro, no domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, ele estará em campo. Ele não joga a partida da Copa do Brasil no meio de semana, se é que vai ter. E depois ele volta, normalmente, antecipando aqueles 28 dias. Ontem até tomei uma dura porque me ligaram. Pô, César, o Douglas está tri bem e tal. Eu disse, não, eu não estou dizendo que ele não está bem. Eu só estou dizendo que se fez uma primeira avaliação de 10, 12 dias, não aconteceu. E eu queria saber porque ele não está na concentração. E aí disseram, não, ele não só não está bem, como ele está muito bem, começa a treinar com bola na segunda e vai para o jogo na outra semana contra o Flamengo. Jogando uma partida que, para mim, é muito importante. O Grêmio tem uma decisão de Copa do Mundo agora e depois tem uma partida muito importante. E nós temos que tratar com esse jogo contra o Flamengo também com a mesma cara do Mundial que o Grêmio está tratando o jogo contra o Ceará. São duas decisões de campeonato mundial que o Grêmio tem que tratar dessa forma. Esticar a corda e ir para o enfrentamento. Passado isso, bom, aí depois a gente vai avaliar. Tem o Atlético Paranaense que trocou de treinador. Tem uma série de situações para a gente ler e avaliar. Agora é essa, porque o time do Grêmio começa a ir muito mais para o lado daquilo que eu falei para vocês. Tem dúvida no gol, mas o Wanderson está confirmado, o Rafinha está confirmado, o Grêmio vai com o Jeromel e Kahneman. Vocês lembram aquele time que vazou e eu disse, olha, não entrei muito, não entrei muito. Parece que a coisa está indo mais para esse time aí. Dois volantes, o Vigacente e o Thiago Santos. Uma dúvida no meio ainda. Jonathan Robert ganhou espaço, sim, senhor. Aquela informação que eu passei também é uma coisa que está se confirmando. Portanto, o Grêmio tem muito, mas muito o que falar. E hoje vai ser um dia de muita informação. Amanhã é de muita informação. E domingo, às 10 da manhã, eu estou aqui na Band. A gente abre a live aqui da Band. E nós vamos, durante o jogo, depois do jogo, nós vamos fazer uma live muito legal na Rádio Bandeirantes. E à noite nós vamos fazer a live do início do fim, do início da saída do Grêmio do Buraco. Domingo à noite nós vamos fazer, que vai ser uma live para a gente relaxar um pouco com uma grande vitória. Vocês podem contar com isso, tá? Porque o Grêmio precisa desse espaço. O Grêmio precisa sair. O Grêmio não pode ficar vivendo nessa situação. O Grêmio, primeiro que não merece estar nessa situação. Começa por aí. O Grêmio errou? Errou. Tem muitos erros? Tem. Mas o Grêmio não merece estar nessa situação. O Grêmio é um clube que está bem administrado administrativamente. O Grêmio está bem administrado financeiramente. O Grêmio tem união política. O Grêmio tem uma série de situações que são importantes. O Grêmio tem, sim, erros e desmandos no futebol. Problemas na hora de contratar, de dar superpoder para treinador. O Grêmio tem um monte de problema aí. Tirando isso, o Grêmio tem um clube muito organizado. E quando o clube está organizado, é só dar uma ajeitadinha que a coisa caminha para frente. E é isso que a gente espera que a partir de domingo a gente comece a ver. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.